Os ministros dos Negócios Estrangeiros e da Defesa da União Europeia reúnem-se na segunda-feira, no Luxemburgo, para discutir um novo pacote de sanções contra o Irã, a situação em Gaza e a ajuda militar à Ucrânia, depois do alto representante da União Europeia para os Negócios Estrangeiros alertar os Estados-membros para a importância de aumentar o apoio a Kiev. Nós precisamos mais de munição, precisamos mais de lançamentos, mas os lançamentos sem os interceptores são como um canão, sem a munição, com os dois. Precisamos de oferecer os interceptores às baterias que eles já têm e aumentar o número de baterias. E vamos ver o que os Estados-membros estão capazes de fazer. No que toca ao Irã, os ministros da União Europeia vão tentar um acordo político para sancionar o país após o recente ataque contra Israel. Portugal vai estar representado na reunião pelo ministro do Estado e dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel, e pela secretária de Estado da Defesa Nacional, Ana Isabel Xavier.